Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Nós já temos aqui os vídeos de hoje e também da Laninha. E logo, logo vamos ter o vídeo do Sul e do Cone Sul e do Nordeste para 46 dias à frente. Pessoal, pode ajudar aqui no canal, o Ronaldo Coutinho, no YouTube, vem no Valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E tem aqui, tem o Instagram, antes de dar os abraços, vamos aqui para o Instagram. Tem aqui o clima.terra, vem aqui no grupo VIP, onde a pessoa tem toda a orientação para saber como participar de um grupo privado, é pago. Onde a pessoa tem a prisão aqui para o Sul, Brasil e detalhes também do Nordeste, mais detalhada no Sul. Só a pessoa vem aqui, clima.terra, grupo VIP. O abraço aqui, vou até dar nos dois vídeos. É aqui, um abraço para Guarabira Danilson, é Danilo, não Danilson, que eu vi aqui, Danilo Santos. Então, um abraço para ele. Depois eu dou também no vídeo do Nordeste. Lembrando, pessoal, que as perguntas que eu não respondo estão com a resposta no vídeo, ou ainda está cedo demais. Então, mas o pessoal pergunta, ah, vem calorão, ah, vem muito frio, ah, vem isso, ah, vem aquilo. Está no vídeo. A maioria das perguntas, a resposta está no vídeo. É só a pessoa assistir o vídeo com tranquilidade que vai ter a resposta. Quando não tem, aí a gente dá uma cutucada ali. E vamos aqui, ó, de 22 de abril até 22 de maio. Começou a entrar aquele período que normalmente fica seco em grande parte do país. Começando aqui pelo sul. Uma boa notícia aqui para o Chile, entre Mendonça, em direção aqui ao centro-sul do Chile, a chuva fica acima do normal, é bom. No resto, abaixo do normal. A parte oeste e centro da Argentina, um pouco abaixo do normal. Vai ter algumas nevadas fortes nos próximos dias aqui entre Mendonça, Nelquém, o que é muito bem-vindo para a cordilheira. Quanto mais neve tiver acumulado, não é nem questão de estação de esqui. É para quando chegar a primavera, ter um bom degelo e uma boa água para irrigação, seja ao lado do Chile ou ao lado da Argentina, principalmente. Aqui na área de produção da Argentina, esse tempo mais seco é bom para agilizar a colheita do resto da safra de verão e também o plantio dos cereais de inverno. Aqui já fica mais úmido, já está assim há alguns dias. Então, pode ter problemas aqui em Chaco, Norte e Santa Fé, entre Rio e Corrientes, Sul do Paraguai, Misiones, Uruguai, principalmente o Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Mas, especialmente o Rio Grande, onde está indicando muita chuva de agora até o final do mês e também durante o mês de maio. Como aqui vai até 22 de maio, uma boa parte dessa anomalia vem agora nas próximas duas, três semanas. Não é que vai chover direto, mas vai ter chuva frequente. Isso pode atrasar, dificultar o plantio dos cereais de inverno, até mesmo escalonamento, pastagem, que está em andamento, algumas ainda estão fazendo, hortas comerciais e plantio também, o transplantio do fumo nas lavouras de fumo. Então, tudo que dependa de mexer com a terra para plantar, para colher, para tratar, para movimentar, vai ter dificuldade nos próximos 30 dias pelo excesso de umidade, além dos problemas normais em relação a rios e encostas. Santa Catarina também, mas pelo excesso de chuva, atrapalhando o manejo do solo. Não acredito em problemas mais graves nesse sentido, mas é sempre bom acompanhar a previsão do dia a dia. No curto prazo, agora, não está indicando nenhum problema, a não ser pontual. No Paraná, fica mais aqui, no sul do Paraná, próximo a Santa Catarina, acima do normal. Já a grande parte do Paraná, chuva abaixo do normal e aí preocupa o milho safrinha. Aqui, aí a gente já pega as macro-regiões. Toda aqui, partes do norte, Acre, sul do Amazonas, Rondônia e Tocantins, Pará e Amazonas, toda essa parte aqui com chuva abaixo do normal. Vai ter chuva? Vai. Mas vai ser abaixo do padrão e começa a ter períodos maiores sem chuva, dificultando, talvez aí facilitando a propagação do fogo. Com certeza, logo, logo a gente vai ter notícias de vários e vários focos de incêndio. centro-oeste, sudeste, não precisa ficar citando estado por estado. Ah, o cara não fala de São Paulo, São Paulo fica no sudeste. Então, nós vamos falar do sudeste. Mato Grosso fica no centro-oeste, nós vamos falar do centro-oeste. Então, toda a região central do Brasil e o sudeste, as duas áreas, todos os estados ficarão abaixo do normal a chuva. Para alguns não é tão problemático e já é o que se espera. O problema é que a chuva veio pouca da estação chuvosa, principalmente aqui em São Paulo e partes de Minas, onde essa pouca chuva que deu durante o verão vai fazer falta agora. O Mato Grosso do Sul, o problema é o milho safrinha e o sul do Mato Grosso e leste também, e essa parte aqui do Goiás. Então, essa região aqui, que pega o sul do Mato Grosso, Goiás, partes de Minas, São Paulo, Paraná, Paraguai, toda essa região aqui vai ter problema com milho safrinha pela irregularidade na chuva. Pode trazer problemas de produtividade e potencial, perdendo potencial em função disso. Temos que torcer para que uma, duas ou três frentes consigam atravessar, nem que não precisa ser muita chuva não, mas que dê pelo menos aí 10 a 20 milímetros de chuva que possa ajudar a finalizar, a manter o curso normal. Até porque nessa época do ano o sol já é menos intenso. Mas é um problema bem grande aqui, porque vai ter pouca chuva e temperatura acima do normal em boa parte dos dias. E aqui na região do sudeste também, além do problema dos incêndios. E começar a economizar a água, né? Paraná, a mesma situação. Principalmente para quem tem sistema de irrigação, pivô central, seja no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul ou Goiás, usar com bastante economia, porque vai precisar até o final do ciclo. Enquanto que do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o excesso de umidade nesses próximos 30 dias. Vê que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo também mesmo o quadro. Já no nordeste começa finalmente o período seco aqui. Finalmente por quê? Porque é o normal, não que a gente queira. O ideal é que estivesse chovendo. No sul do Piauí até está chovendo mais do que deveria nessa época do ano. Aqui o centro-leste da Bahia, chuva acima do normal, principalmente aqui próximo a Salvador. A Sealba também de normal acima da média. O leste de Pernambuco, o sul de Pernambuco também. E aqui o leste da Paraíba. Começa a secar o sertão de Pernambuco e toda essa região aqui está começando a entrar no período seco. Então já é normal a chuva ficar de normal abaixo do padrão. Preocupação maior é essa área central do país, onde vai diminuindo a chuva, vai atrapalhar o andamento do pessoal do algodão, do milho safrinha, vai perdendo qualidade das pastagens. Ou gradativamente vai entrando naquele período seco que a gente tem o costume de ter nessa época do ano. E os focos de incêndio também. Quando chega o mês de maio, começo de junho, sem mudanças. A chuva diminui, a anomalia até diminuiu um pouquinho de intensidade. Por quê? Porque chove pouco. Vamos dizer que aqui deve ser o quê? 5, 10 milímetros abaixo do normal. Se o normal é 20, vai chover 15, não vai fazer diferença. 20 ou 15 em 30 dias é muito pouco. Então começa a ficar com pouca chuva nessa época do ano, que é o normal aqui. Maio também é um mês seco no sudeste. No norte do Paraná seria normal. Do centro do Paraná para baixo, não. Então, sul do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, Paraná e Paraguai, já vai fazer falta essa anomalia negativa que começa a se estender de agora até o início de junho. Diminui a anomalia positiva em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aqui, a estiagem deve começar a dar o ar da graça entre o final de maio e decorrer de junho para frente. Então, entre o começo do inverno clima, que é de maio até setembro, é o período mais frio aqui no sul, nós teremos o quê? O início dele com umidade. E aí, entre junho ou julho para frente, começa o período realmente seco. Que, por enquanto, fica compensado pelo sol mais baixo e a temperatura mais baixa. O problema vai ser mais lá na primavera, onde tudo indica que entraremos o final de inverno, primavera, com solo mais seco e temperatura mais baixa. Aí dificulta o plantio da safra de verão. E aqui são os incêndios que começarão a aparecer num número provavelmente bem acima do padrão. Fiscalização e imprudência humana. E aqui no Nordeste, a chuva vai ficando abaixo do normal, mas nessa época aqui chove pouco mesmo. Se aqui o normal é chover 10 milímetros, talvez chova 5. 10, 5, 15 não faz diferença. É pouca chuva mesmo. E aqui fica próximo do normal, um pouco acima, com uma irregularidade aqui nessa região. Aí tem que ver se vai ser uma tendência do modelo ou não. Vamos ver como é agora está o comportamento da temperatura da água do mar nessa região aqui, que por enquanto está alta. Então, o grande destaque mesmo é a estiagem começando a se espalhar pelo Brasil a partir de maio, que é o que se espera normalmente. Não é muito comum no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, que deveria ainda ter um pouco de chuva. Aqui nessa região aqui vai preocupar por causa do milho e safrinha que está em andamento. Aqui no sul, o excesso de umidade que atrapalha o plantio de cereais de inverno, hortas comerciais, fumo, e talvez até atrapalhe ainda a finalização da colheita das frutas de clima temperado, que está na reta final. Na temperatura está indicando o quê? Ainda acima do normal em grande parte do país. Não acredito numa anomalia tão grande assim. Aqui, por exemplo, aqui seria meio grau, aqui um grau, um grau e meio, aqui quase dois graus, nesse ponto aqui. Dois graus em 30 dias é bastante coisa. Não acredito que vai ficar nisso aqui. Deve ficar entre meio grau a um grau, um grau e pouco acima do normal. Isso não quer dizer que não tenha frio. Vai ter frio e vai ter calor. No começo de maio, tem modelos dando entrada de frio, tem modelos dando calor, está totalmente indefinido. Até porque, lembra que eu falei que março, abril, maio, os modelos vão se perder bastante em função da transição do Elninho para a Laninha. Como essa transição vai começar agora, começou, né? Nós estamos já praticamente neutro, pelo Instituto Australiano já estamos neutro, pelo americano ainda um Elninho fraco. Eu considero ainda um Elninho fraco. Ainda está respondendo a atmosfera ao Elninho. Ele vai começar a mudar esse padrão a partir de maio para frente. Então, o trimestre, abril, maio, junho, é a transição do Elninho para a Laninha. O trimestre, maio, junho e julho, é o início da Laninha, que aí avança até o final do ano e até metade do ano que vem. Bom, é só o pessoal ver o vídeo do Elninho Laninha. Aqui na Argentina começa a ficar mais próximo do normal, já tem até alguns episódios de frio. Em maio, condição de geada fica mais característica aqui no sul, talvez o extremo sul do Mato Grosso do Sul, algumas áreas de São Paulo. Fora desses quatro estados aqui, e claro, aqui na Serra da Mantiqueira, em Minas, Rio de Janeiro, e as áreas mais altas do Espírito Santo, as áreas que são tradicionais, de geada em quase o ano todo. São regiões aqui no sul de Minas, acima de 1.500, 1.600 metros, 1.700, 1.800 aqui no Espírito Santo, Serra do Caparaó, Itatiaia, são regiões elevadas, que são regiões quase tão frias quanto aqui no sul. A Mantiqueira, por exemplo, é a região mais fria do Brasil, fica bem aqui, entre Rio, Minas e Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E fica ali na faixa de 2 a quase 2.700 de altitude. É uma área pequena, mas é a região com as médias mais baixas do Brasil. A região habitada mais fria do Brasil, aí aqui o topo da Serra Catarinense. Então aqui e aqui, é comum ter geada no mês de maio. Já tivemos agora em abril cinco dias. Um pouquinho mais deu. Em maio, provavelmente, até o litoral pode ter algum risco, mas é pequeno. O mais provável é o interior da região sul, uma ou duas massas frias que possam trazer alguma geada mais ampla. Pode pegar o milho safrinha no Paraná. Em maio, acho pouco provável. Pelo menos não está indicando no curto prazo. Talvez no final de maio, início de junho. Aí sim, junho, julho e agosto é o auge do inverno. Aí nós temos risco de geada no sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, partes de Minas, partes do Rio, partes do Espírito Santo, sul de Goiás e sul do Mato Grosso. Essa região aqui é o que se espera normalmente em junho, julho e agosto ou episódios de geada. Cinco, seis, sete, oito episódios, a maioria fraca, um ou dois fortes. E esse ano, como a laninha vai estar forte, a possibilidade de ter alguma geada com maior potencial de danos é maior entre a segunda metade de junho, julho e agosto. E como o frio vai terminar tarde, aqui no sul vamos ter problemas até setembro e outubro, em boa parte da região. Quando chega aqui maio, começo de junho, começa a diminuir aqui, começa a ficar mais de normal a frio aqui na Argentina, Uruguai, vai ficando mais próximo ao normal Rio Grande do Sul, vai diminuindo a anomalia positiva aqui em Santa Catarina e aqui aos poucos também. Continua quente, mas vai tendo invasões de frio, muita oscilação, amplitude térmica, tarde quente, noite fria. E algumas entradas de frio, especialmente na segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho e para frente, começa a entrar as friagens dessa região aqui, trazendo mudança brusca à temperatura e aí pode ser um problema para a pecuária, aquele choque térmico. O mesmo gado que está aqui que pode sofrer com o frio, aquilo não sofre. Sempre cito um exemplo de um zebuíno que eu vi aqui, isso faz muito tempo, pelo menos há mais de 10 anos. Estava 5 ou 6 abaixo de zero e estava belo e formoso. Como é que aguentou? Porque o frio vai vindo, vai ficando frio, constante, não tem essa mudança. Aqui, cai de 40 para 5 graus com o vento, ele morre. Por quê? É o choque. Não é só a temperatura, é o fato de eu sair do forno para a geladeira em 24, 48 horas. É como sair de uma sala a 40 graus, sem mudar a roupa, e vai com bermuda e manga curta na rua com 5 graus e vento. É esse choque que é o perigo, que é o que pode acontecer aqui 2, 3 ou 4 episódios ao longo do inverno, trazendo mudanças bruxas. Então, o pessoal nessa área de pecuária já tem que ficar um pouquinho atento, principalmente de junho para frente. E aqui no sul, à medida que vai avançando o inverno, as ondas de frio vão chegando com mais força. Muita oscilação. Essa primeira parte do inverno, maio, junho, vai ser muito oscilante. Picos de frio com picos de calor, a farmácia agradece. Aí, quando chega na segunda parte do inverno, a tendência do frio ficar mais constante. E a primavera, como é normalmente a característica da laninha, uma primavera fria com geada tardia. Aqui no nordeste, algum friozinho chega também. Já pode chegar em maio, algum friozinho aqui na Bahia, a parte alta de Minas aqui na parte norte, Serra do Espírito Santo também. Então, o pessoal pode ir acompanhando e já avisando também, estava olhando, continua com o tempo seco para o café lá no Vietnã. A estiagem está bem severa ali no sudeste asiático. A princípio, até primeira parte, começo de junho, está indicando problemas com falta de chuva naquela região. Bom para o pessoal daqui em relação a preço. Ruim para quem está lá porque produz menos. Então, acompanhe o nosso canal, se inscreva, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe e aqui nos canais parceiros. Lembrando do Instagram, clima.terra, grupo VIP. ver como é que se faz para entrar na Climaterra ou não. Coutinho. Tchau. Tchau. Tchau.